E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma notícia fenomenal galera O jogo que eu tava esperando demais, que saísse pra Android, saísse pra iOS, mas somente alguns países e não tinha pro Brasil Tá galera, agora eles anunciaram oficialmente lançamento mundial, tanto pra Android quanto pra iOS Então galera, você que curte esse estilo de jogo e quer que o Tubarão traga pro canal galera, brota o like porque agora é a beira A notícia é quente, entendeu? Teve gente que já postou, mas eu tenho que trazer pros meus inscritos aí, que tem muita gente que não sabe Esse jogo aqui galera, tomara que rode no meu telefone tá, meu telefone é o S6 Edge Plus tá galera Vamos ver, tomara que rode, ou se não rodar no telefone que rode no emulador, tem o mesmo Play, tem o BlueStacks aí que eu uso tá galera Eu vou tá lendo pra vocês aqui, o que eles colocaram no Twitter dele tá, então vamos lá rapidinho Então galera, olha aqui ó, o Twitter dele aqui ó, aqui tá uma foto aqui ó, tá vendo? App Store, Google Play tá, aqui ó, estamos felizes em anunciar que a Arca Survival Evolui vai lançar em todo o mundo Ó, iOS Android em 14 de junho, tá galera? Então galera, 14 de junho, se eu não me engano é a próxima quinta-feira agora Galera, vai ser sensacional, então vocês ficam ligeiros que eu vou trazer uma série louca pra esse canal Eu quero ficar com 3 séries no canal aqui, que é a de Ark, que é a do Raft Raft ou Raft, não sei, deixa no comentário como é que se escreve E o de Last Day, tá galera? Eu quero bombar, eu quero ver se eu trago muitos vídeos pra vocês durante o dia, tá galera? Então, essa é a notícia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, valeu Tomo junto, abração, fui!